Vamos ver aqui, títulos individuais, se já saíram. O melhor jogador aí do campeonato foi nada mais, nada menos que Lucas. O artilheiro Bruno Henrique, líder de assistências, Alisson e o prêmio de melhor técnico, Renato Gaúcho. Deixa eu ver quantos gols aí o Bruno Henrique fez. Bruno Henrique terminou com 11 gols, cara, fez muito. O Lucas fez 6, não foi mal também não, mas o Bruno Henrique realmente imitou muito. E quem deu uma assistência foi o Alisson, como a gente viu, só que o Lucas também foi bem. Deu duas assistências e ficou em terceiro lugar junto com o Matheus Henrique. O Alisson empatou com o Rodrigo Andrade do Vitória. O time do torneio foi esse, Bruno Henrique, Lucas, Luan, Diego Pituca, Andrade, Vitor Paraíba, Leonardo Gomes, Carlinhos, Rodrigo Caio, José Ivaldo e Jordi. Então o Luquinhas aqui com seu novo visual, barbinha na régua, cabelinho, feitinho. Bom, ele preferiu no fim a chuteira mais clarinha aí e essa nova chuteira do Luquinha. E todos estamos apreensivos porque é a estreia dele com a camisa da seleção brasileira. O Brasil vai jogar contra a Croácia e, amigos, contra a Alemanha. E depois ele volta aí para o Grêmio para iniciar o Brasileirão. Bom, a gente vai jogar no banco. A gente vai começar jogando no banco, né? O Tite não botou a gente titular, obviamente. Deixa eu ver o time que o Tite escalou, então. Gabriel Jesus, Malcom, Felipe Coutinho, Neymar, Fernandinho, Casemiro, Emerson, Davi, Luiz, Marquinhos, Marcelo e o Ederson no gol. Não é Ederson ou o Otário J. Temerson? Eu acho que eu falei certo. Estamos ali na reserva. Também temos David Neres, Vinícius Júnior e Charlson. Caramba, mano. Só cara bom. Então é isso aí, galera. Bora jogar contra a Croácia. Estreando pela seleção brasileira. Vamos ver se a gente entra, né? Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Bom, e começa a partida, manos. É isso aí, velho. Estamos jogando no Maracanã, eu acho. Vocês sabem que o Brasil raramente joga no Maracanã. E assim, como eu não estou no time titular, obviamente, vamos passar mais rápido a partida, tá? Os lances importantes a gente vai parando. Olha aí. Olha aí, jogo disputado. Marcelo. Abriu. Neymar fez a fita no meio de três. Marcelo cruzou. Tira. E o Lucas está em campo, velho. Olha só. Acho que a gente está jogando na ponta, né? Pera aí. O Brasil dominou todo o primeiro... Sim. Então o Tite botou a gente no lugar do Malcom. Ok. Ainda bem que a gente sabe jogar de ponta direita, né, manos? Menos mal aqui, ó. Então o Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Lucas, né? É o ataque do Brasil. Então vamos lá. Estreia na seleção brasileira jogando pela ponta. Olha só, mano. A gente ficou bonitinho, hein? Com essa barbinha, velho. Chuteirinha branca também nova. Já roubou a bola aqui. O Brasil. Lucas. Tem aqui o Felipe Coutinho. Mano, estou jogando com o Coutinho. Nem acredito. Gabriel Jesus. Toca no Lucas. Lucas, leva para a ponta. Levou. Voltou atrás. Vai chegando o Brasil. Levou para o meio. A bola chega no Neymar. Neymar chutou de fora da área. Chegou bem o Brasil, mano. Vamos. Neymar recebeu. Bora, Brasil. Bora para cima. É o Marcelo. Vai levando bem. Felipe Coutinho. Toca no Lucas. Vamos de esquerda mesmo. Lucas. Pegou o goleiro. Já mostrou que ele está afim, hein? Olha isso, mano. Neymar veio buscar. Tocou no Marcelo. O Marcelo tocou no Coutinho. A bola veio para a gente. O chute de esquerda saiu. O goleiro pegou. Vamos lá. Quem sabe de cabeça. Igual no jogo lá contra o Inter. A bola vai forte. Tira a zaga. Vai sobrar para quem? Para ninguém. Acaba a partida. O Brasil só empata contra a Croácia. Um resultado bem ruim, né? O Luquinhas estreou bem. Teve chance. Se movimentou bem. Mas não foi desse jogo que ele fez o gol com a camisa seleção. Bom, já chegou aqui o dia do jogo contra a Alemanha, velho. Eterno 7x1, hein? O jogador domina a nova posição. O Lucas se adaptou completamente à posição de meio atacante. Ele acabou de ficar mais versátil em campo. Beleza. Então se a gente olhar as posições que ele domina. Ele está ali, mano. Domina meio campo atacante. Ponto esquerdo, ponta direita e atacante também, velho. Beleza. Agora que a gente já é meio atacante. A gente não precisa aprender mais nada, tá? Aqui, ó. As posições que a gente já domina, mano. Agora não precisa aprender mais nenhuma posição. Acho que já está tudo ótimo. Tipo, podemos ajudar o time aqui em várias funções. O time é seleção. A gente pode tentar aprender alguma habilidade aqui, mano. Cabeçada para a gente é importante. A gente é centroavante. Então vamos lá. Vamos aprender cabeçada. Vai demorar 67 dias. Jesus, amado. É muita coisa. É muita coisa, mas a gente tem que aprender essas coisas. Por enquanto aqui vamos deixar a mesma coisa. Talvez eu vou tirar aqui um de passe. Não, não. Vou deixar assim como está que está bom. Bom, o Tite não botou a gente titular novamente. Agora ele vai testar o Richardson. E o Vinícius Júnior. Podia ter botado a gente, né? Mas o nosso over é muito mais baixo mesmo. Então, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Richardson, Vini Júnior, Fabinho Casemiro, Alan de lateral direito, Eder Militão, Felipe, Marcelo e Ederson. Já pela Alemanha, Miller, Werner, Roy, Sané, Cross, Henrican, Brandt, Schulli, Hummels, Rudiger e Neuer. Dois timeços, velho. O Brasil vai com o seu uniforme principal. A Alemanha também. Bora lá tentar. Sempre, né, mano? Sempre tentar. De alguma forma, descontar o 7x1. Começa a partida. Estamos assistindo por enquanto. Brasil, Brasil, Brasil. Torcida canta. Olha o escanteio cobrado. Vai sobrar aqui com o Marcelo. Pode bater. Bateu, desviou. Vinícius Júnior perdeu. Agora vai. Vinícius Júnior bateu de longe. Neuer faz um milagre. Faz o cruzamento lá atrás. Tira a zaga. Bola voltou com o Marcelo. Ajeitou aqui no Casemiro. Soltou a bomba. Jurava que era gol. O Brasil está muito bem, mano. Richardson achou o Felipe Coutinho. Vai passar o Alain. Felipe Coutinho segura. Tocou no Richardson. Vamos, Brasil. Bateu. Mano, essa bola não quer entrar. Bora, Brasil. Olha aí. Vai chegar o Alain. Pode cruzar. Pode bater. Alain, traz para o meio. Segura. Ah, se complicou. E acabou o primeiro tempo. Será que o Luquinha vai entrar agora? Vamos ver. Vamos lá. Começou. Estamos jogando, hein. Entramos no lugar do Richardson, velho. O Richardson estava bem para caramba no primeiro tempo. E olha a Alemanha chegando. Só faltava ele fazer o gol agora. Chegou lá alguém. Chegou junto, mano. Um jogador do Brasil. Lá chegou pesado até. Vini Jr. Abriu com o Lucas. Lucas. Já dá o tapinha aqui para o Coutinho. Coutinho tem o Alain passando. Coutinho segurou. Toca no Casemiro. Casemiro tocou no Alain. Foi isso? Foi muito forte. Olha a Alemanha. Werner. O alemãozinho danado. Que jogou muita bola na nossa série da Marseille com o Napoli. Faz o gol num vacilo ridículo. Do Militão. Éder Militão. Lucas. Tocou. Felipe Coutinho devolveu no Lucas. Vai passar o Felipe Coutinho. Tocou na frente. Bolão. Coutinho. Devolveu. Lucas. Bateu. Boa. O Brasil agora chegou bem. É escanteio. Lucas brigou. Ganhou. Mas a bola foi para fora. Neymar. Lucas. Segurou a onda. Girou. Bateu. Está lá. Que golaço. Vamos. Lucas faz sua nova comemoração. Neymar vai ali. Dá uns tapinhas. Porque ele está fazendo o primeiro gol dele. Com a camisa da seleção brasileira. Lucas. Que isso, velho. Mano. Pensei que não ia dar, mano. Olha isso. Que golaço, velho. Agora vai chegar na Alemanha. Ficaram com a bola. Olha aí. Werner. Bateu. Não dá para ser feliz. O Werner é muito mito, mano. A Alemanha fica na frente já. Não deu nem tempo, cara. Mano, não deu nem tempo. Olha lá. Como ele dominou bonito. Girou. Bateu. Ai, Brasilzão. O Brasil vai tentar por um milagre. A bola vai chegar aqui. Cruzamento. Ai, quase que a gente fez. Quase, mano. Lucas faz o cruzamento. Ai. Não. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Infelizmente, o Brasil perde. Não deu. Fizemos o gol. Foi muito bom, né? Estou muito feliz por isso. Mas estou triste pela derrota aí. O Werner jogou muita bola. Bom, pelo menos a gente volta para o Grêmio, onde o time está bem encaixadinho e está jogando muita bola. Inclusive, é a estreia aí do Brasileirão, mano. Vamos enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, na verdade, eu ia falar, qual é a posição do Atlético Paranaense? Nenhuma. Porque não começou o Brasileiro. Vai ser a primeira partida agora. É a estreia do Brasileirão. Então, vamos ver. Jogo importante, mano. Vamos ver como o Renato escalou, então. Lucas, Jean-Pierre, Alisson, Everton, Maicon e Matheus Henrique. Time que eu gosto, né? Faltou o Luanzinho, mas está ótimo. Já o Atlético vem com Rony, Marcelo, Cirino, Nicão, Bruno, Léo Cittagini, Matheus ali. Adriano, Pedro, Robson, Kevlin e Santos. Jogo é bom. Vamos com o uniforme reserva do Grêmio. O Atlético Paranaense vai jogar com o uniforme titular. E vamos lá. Estreia do Brasileirão, Atlético Paranaense contra Grêmio na Arena da Baixada. Bora lá. Começou a partida, mano. Cebolinha, passou. Recebeu. Olha aí. Vai chegando o Grêmio. Bateu. Perdeu. Boa. Olha o lançamento. Que bolão. Cebolinha vai chegar. Cebolinha. Lucas. Bora. Tá lá. Entrou. Vamos. O Grêmio abre o placar. Gol de quem? Gol de quem? Hoje tem. Lucas. Faz o dele. Vai ali com o Maracu. Jogadores reserva. E o Grêmio sai na frente, meus amigos. Olha isso. Que lançamento. Cruzou. E aí eu cheguei só finalizando. 1x0 o Grêmio. Cebolinha. Tô com o Lucas. Lucas. Que bolão pro Cebolinha. Cebolinha invadiu a área. Bateu bonito. Perdeu, velho. Lucas e Cebolinha. Cebolinha e Lucas, mano. Olha que tapa, velho. Cebolinha fez tudo direitinho, mas a bola foi pra fora. Vamos. Boa bola. Lucas pode bater. Bateu de esquerda. Pegou Santos. Que defesa, velho. Quase mais um. Bola pro Lucas. Marcação. Marcação aqui, forte. Girou. Tocou bem. Luan abriu no Cebolinha. Vai, Cebolinha. Vai levando. Cruzou. Vai chegando o Grêmio. É escanteio, será? Olha o Grêmio. No escanteio. Última jogada da partida. Lucas cabeceou. Pra fora. Acaba. Vencemos. Ótimo. 1x0 no Atlético. Grande vitória. Fora de casa. Estréia do Brasileirão. Vitória excelente, mano. Com a vitória, mano. Claro que foi o primeiro jogo. A gente entrou num bolo ali que... Ó, do primeiro ao oitavo. Ao sétimo lugar. Todo mundo com três pontos, né? Tudo muito empatado. Goiás vai liderando por questões de saldo de gol. E olha o Havaí, mano. A gente deixou o Havaí redondinho, hein? Jogamos um ano lá. O Havaí tá bem até, velho. Começou bem, pelo menos, aqui o Brasileirão. Quem começou perdendo e está na zona? Atlético, Paranaense, Bragantino, Corinthians e Ponte Preta. Ó, Grêmio aproveita a sequência de vitórias, mano. Tamo bem, hein? E agora a gente tem o jogo da Libertadores contra o Godoy Cruz. Vamos ver como é que tá aqui a fase da Libertadores. Fase de grupos. Estamos em segundo. Atrás do Boston River por questão de saldo de gol. O Godoy Cruz tá ali em terceiro. A gente vai enfrentar ele agora, né, mano? Então, vamos lá. Tempo fazer nosso papel. Até o momento, o artilheiro da Libertadores é o Barone, do Serro Largo. Em segundo lugar, tem Henriques. Aí vem Luiz, Tito, um monte de jogador. De time brasileiro, temos aqui Matheus Jesus. Também o Regis, do Corinthians. Tem jogador do Palmeiras, que é o Borja. Tem o Gabigol. O Luquinhas tá aqui. Tá ali, ó. Com um golzinho só até o momento da Libertadores. Ele e o Alisson. Então, vamos lá, galera. Bora pra partida. Libertadores fora de casa, né? Pera aí. Temos que arrumar esse uniforme aqui, velho. Tá confuso aqui o negócio. Tem que ser todo branquinho. Assim, ó. O Grêmio vai com Lucas Cebolinha, Luan, Luciano, Matheus Henrique e Tassiano ali no ataque. Cortez, Jeromel, Kahneman, Leonardo e César, né? Júlio César. O time deles tem um zagueiro muito bom, que é o Cardoná. Tem 80 de over. E tem um atacante também, que é bom pra caramba, que é J. Bruno, alguma coisa, né? 77. O resto é bem equilibrado entre 70, 71, como vocês estão vendo. Bora pro jogo. É fora de casa. Godoy Cruz é um time chatinho, hein? Então, bora. Vamos lá. Jogo difícil pela Libertadores. Godoy Cruz. Vamos que vamos, mano. Estádio deles aí lotadinho. Estádio grande, velho. Se liga. Opa. Cebolinha e Lucas já pra cima. Bola do Lucas pro Cebolinha. Cebolinha bateu. Pegou o goleiro. Demora um pouquinho pra cobrança. Tocou de lado. Matheus Henrique tocou no Lucas. Vamos tentar o chute. A bola vai ficar no meio da área. Afasta. Olha aí o Godoy Cruz chegando. Que isso, mano. Olha o cruzamento na área. Tira aí, Júlio César. Bola na frente. Olha aí. Matheus Henrique. O que ele vai fazer? Bateu. Que isso. Matheus Henrique. É ele? É ele mesmo? Matheus Henrique, velho. Que vacilo do goleiro, mano. Cortez comemora. Lucas chegou ali. Os jogadores do Grêmio comemoram porque o lançamento foi espetacular do Cortez, ó. O Matheus saiu na velocidade, mas acho que o goleiro deu uma vacilada, né? Ou tava muito perto. Acho que o goleiro podia ter fechado melhor aquele ângulo ali. Não importa. 1 a 0 pro Grêmio aqui na Argentina. Acho que o Godoy Cruz é da Argentina, né? Luan. Lucas. Deu um tapinha. Bola pro Lucas. Ajeitou, tocou. Que bolão pro Léo Gomes. Olha aí. Faz o cruzamento. Passou por todo mundo. Passou pelo Cebolinha também. Bola enfiada. Agora o Godoy Cruz vai chegando. Ganhou na velocidade. Bateu. Pegou. Tira ali. Mano. Quase. Lucas. Luan bateu. Desviou. Tá viva. É escanteio. Tô pedindo a bola. Bola vai na gente. Cabeceiro! Gol do artilheiro. Ele manda a torcida da Argentina ficar quietinha. Olha que golaço. Subiu alto. A bola passou entre as pernas do jogador. Atrapalhou o goleiro. Lucas não tá nem aí. Faz mais um pro Grêmio. Na Libertadores. Olha isso. Cabeceou pra baixo. Cabeceou forte. Certinho. E ainda mandou essa pra torcida da Argentina. Lucas. Boa recuperada. Matheus Henrique. Lucas. Tocou pro Cebolinha. Cebolinha. Lucas. O Grêmio já sai tabelando. Cruzamento. Lucas. De primeira. Quase. Acabou. Vencemos. E provavelmente estamos classificados aí para a próxima fase. Por isso a festa dos jogadores, mano. Os jogadores comemoram muito o jogo difícil na Argentina. 2x0. Só vamos, Grêmio. Estamos numa fase iluminada, mano. Beleza, mano. Então vamos ver aqui agora como ficou a situação. Caraca. Esse Boston River, velho. Os caras venceram também ainda por saldo de gols que estão na nossa frente. Ou seja, a gente vai ter mais um jogo, eu acho, na Libertadores. E vai ser o jogo contra o Boston River. Faltam dois jogos, eu acho, né? Deixa eu ver aqui o calendário. É, a gente tem dois jogos ainda. A gente tem o San José, né? San José, na verdade. E o jogo aqui também contra o Boston River. Já estamos classificados, mas eu quero ficar em primeiro. E esse Boston River aqui tá incomodando. Vamos lá.